Você sonhou que o bebê se engasgou? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com crianças e bebês. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Sonhei que o bebê nasceu da minha barriga, porém estava engasgado com o líquido amniótico. Mas eu coloquei o dedo na boca e ele vomitou aquilo e viveu. O que isso significa? Bom, você tem projetos para o futuro. Você é uma pessoa que não fica na zona de conforto. Mas você tem problemas com dúvidas. E você precisa entender que a dúvida não é só uma grafia ou um meio de expressão. A dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas. Por isso, quando você tem uma dúvida, você precisa mostrar para o cosmos o seu interesse no desendamento pela verdade. À medida que aumenta a sua busca pela verdade nas suas crenças, aí aumenta a chance de sucesso naquilo que você prospecta para o seu futuro. Você tem prospectos, projetos, mas as dúvidas acabam impactando negativamente. Por isso que o bebê se engasgava. Tudo foi bem, o bebê chegou a nascer, mas ele se engasgou. Aí você leva o dedo na garganta e desobstrui ali. Dá tudo certo. Representa o seu poder de superação. Você tem ali uma habilidade especial para superar os obstáculos na sua vida. Mudanças muito positivas estão em andamento na sua vida, porque você está fazendo um resgate. Ao que você pensou que não daria certo, vai trazer bons resultados. Vai continuar aí florescendo, fluindo muito positivamente. Alegre-se, porque ele é um sonho positivo. Teria sido negativo se o bebê tivesse morrido. Ou se você não tivesse conseguido desobstruir a garganta do bebê. Então você vai na vida desperta salvar o seu projeto. Porque você tem entusiasmo, você tem vigor, você também tem garra. Se por outro lado, se por um lado você tem dúvidas, por outro você tem muita garra e determinação. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos e indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.